E aí pessoal, tudo bem? Domingo tem Atlético e Bahia, Campeonato Brasileiro, jogo de manhã no Mineirão, aquele solão. E hoje eu tenho um entrevistado especial, vou bater um papo com ele, que hoje defende as cores do tricolor lá da Bahia, mas que já jogou no América, já jogou no Galo, vocês estão vendo foto dele aí na tela. O Ademir, famoso Fumacinha, tá com a gente aqui na ponta da linha e vai ser adversário do Galo, eu já falei com ele, pega leve domingo, dia dos pais, Mineirão vai estar cheio de torcedor do Galo. O Ademir, muito bom falar com você novamente e seja bem-vindo aqui na Itatiaia, muito querido aqui por nós e obrigado por nos dar esse espaço antes do jogo contra o Galo. Eu que agradeço pela oportunidade, muito bom falar com vocês novamente e agradecer pelo carinho de sempre, desde a minha chegada em BH, sempre esse carinho, esse respeito por mim e eu sou muito grato por isso. Pois é, o Bahia vem numa recuperação, não está nada bem no Campeonato Brasileiro, mas vem num processo de recuperação. Queria que você falasse um pouco desse momento do time, que vem também para enfrentar um Atlético, que vem num momento complicado também. Como é que está o Bahia, Ademir? A gente conseguiu esse triunfo no último jogo, tinha um bom tempo que a gente não vencia, era algo que estava nos incomodando muito, mesmo a gente fazendo bons jogos, a gente não estava conseguindo vencer. Nessa partida a gente conseguiu fazer um bom jogo e vencer, que é o mais importante. A gente vem nessa retomada para sair dessa situação, a gente sabe que é um jogo muito difícil, mas que a gente tem que confiar e buscar um bom resultado. E esse cabelo aí, está igual o Davidson, é promessa, é estilo? Você era um cara mais tranquilo, que não pintava cabelo. Como é que surgiu isso aí? Foi aposta? Conta para a gente. Não, foi só... Resolvi mudar o estilo do cabelo para ver se mudava alguma coisa nos jogos. e acabou que deu certo, então tem que manter agora, né? É, daqui a pouco é o cavanhaque também, né? Mas deu certo. Tá, o pessoal fez brincadeira com você aí ou gostou do estilo? Família, principalmente? Rapaz, tem os que gostam, tem os que não gostam. Meu filho, quando me viu, falou que eu estou parecendo um vovô. Não, mas ficou legal, está aprovado. Sempre tem, sempre tem. Está aprovado. Ó, vamos falar desse jogo, né? Obrigado. A gente vai falar desse jogo aqui no Mineirão, jogo de manhã. E a gente estava conversando sobre isso aqui na redação, Ademir. 11 horas da manhã, um calor danado, né? Como é que o atleta, porque ele tem que acordar muito cedo, a alimentação é outra. Como é que é a preparação para um jogo 11 horas da manhã e principalmente com o calor danado que vai fazer aqui em BH? Cara, a gente tem que se preparar muito bem, principalmente um dia antes do jogo, né? Se hidratar muito bem, dormir cedo, tentar não comer coisa muito pesada para não influenciar na hora do jogo. E pela manhã tomar um café um pouco reforçado, mas nada muito forte, porque o corpo já não está acostumado com esse ritmo. Então, se você comer alguma coisa que vá pesar, vai te prejudicar durante o jogo. Qual é o melhor horário que você acha para uma marcação de jogo? Aquele de 9 da noite, 4 da tarde? O que o atleta prefere? Não, eu prefiro 4 da tarde. 4 da tarde é o melhor horário, até porque as 9 é um tanto meio complicado que acaba a tarde e fica aquela drenarina do jogo. E para você conseguir dormir à noite é complicado. Sim, vamos voltar agora um pouco. Você, pelo América, era o principal jogador do América. Teve aquela sondagem do Palmeiras, acabou não concretizando. Foi para o Atlético. Você chegou naquela pressão danada de ser o substituto do Savarino. Sofreu a pressão dentro de campo, fez alguns bons jogos, mas oscilou também. Chega no Bahia vindo do Atlético, que também chega como grande contratação. O início precisa daquela adaptação. Você vem sofrendo com pressão, né, Ademir? Queria que você falasse dessas duas, da passagem do América para o Galo e depois do Galo para o Bahia. E como é que você lidou com isso, com essa pressão de ser o principal jogador também? Olha, quando a gente dá um passo acima na nossa carreira, sempre aumenta a responsabilidade. E pode ser que eu peguei uma fase não tão boa também da equipe e pode ter influenciado. Então, eu tive que lidar com tranquilidade, tentar manter os pés no chão, continuar trabalhando. E aqui não foi diferente, no meu início também. Não consegui desempenhar, eu acho que, o meu alto nível. Ainda estou buscando isso aqui ainda. Nesse último jogo, eu fiz um bom jogo. Então, eu estou nesse processo. Eu estou lidando com essa pressão de forma natural, trabalhando no dia a dia, sabendo da minha qualidade. Eu tenho todo o respaldo aqui no clube, todo o respeito de todos também. A torcida também pressiona, mas sabe do meu potencial. E eu tenho buscado essa evolução nos últimos jogos e espero manter. Acredito que saindo um gol aí vai melhorar muita coisa. A gente vencendo os jogos também, traz confiança. Às vezes, quando a fase não está tão boa e você não vence os jogos, a confiança baixa um pouco. E isso influencia muito. Então, é tentar manter a confiança em alta, confiar no trabalho que está sendo passado e executar em campo. Está pensando na lei do Eza aí para domingo? Pelo amor de Deus. Não, né, Ademir? Você está precisando fazer um gol, mas dá para você esperar uma rodada aí. Mas eu estou precisando urgente. Que saia logo no domingo. Vai comemorar ou não? Aí é na hora, né? O respeito independente. Eu sempre vou respeitar os clubes que eu passei. Eu acho que a comemoração, às vezes, não é nem falta de respeito. É um momento que a gente trabalha muito para acontecer. Eu acho que tem que celebrar, sim, com todo respeito. Tá certo. A gente estava conversando aqui sobre SAF, né? O Atlético está se transformando em SAF. O Cruzeiro já é SAF. O América vem num processo também. E você está respirando o SAF. Queria que você falasse para o torcedor mineiro como é trabalhar num clube, né? É o Grupo City que comprou as ações do Bahia. Como é que está aí no Bahia? Relação a salário, a cabeça do atleta, o tratamento com o atleta. Como é que funciona a SAF aí, Ademir? Olha, relacionado a salário é algo que a gente tem zero preocupação. Até hoje não tive nenhum problema. E eles te dão todo o respaldo para você trabalhar, toda a estrutura. A relação é muito próxima. Tem muita gente aqui. O corpo técnico aqui é muito grande. Quanto fisioterapia, médico, preparadores físicos, massagista, o staff todo. É algo muito profissional que te dá uma estabilidade, né? E te dá toda a segurança para você trabalhar. Saber que no final do mês seu salário vai estar em dia. Então você trabalha com a cabeça mais tranquila. E essa questão do profissionalismo, né? Que é a forma que eles tratam a gente, né? Não é muito imediatista. Claro que a gente trabalha por resultados. Mas eu acredito que eles têm um pouco mais de paciência. Às vezes o jogador não está tão bem. Mas por eles conhecerem o potencial, eles continuam insistindo, confiando que ele vai conseguir aflorar e dar resultado em campo. Assim como o Atlético, né? Que é um time de massa, de torcida de massa, aquele time popular. O Bahia também é. Como é que você enxerga? O torcedor, ele aceitou bem essa transformação. Porque agora o clube tem dono. Como é que você vê o torcedor do Bahia aí nas ruas? Ele já se adaptou a esse processo? Sim, pelo que eu percebi, sim. Sim, já se adaptou bem. Claro que eles querem que a gente vença todos os jogos, né? Às vezes o resultado positivo não vem e eles ficam sim chateados e tem todo o direito. Até porque a gente numa situação ruim de zona de rebaixamento, tem jogos que... A maioria dos jogos é 40, 45 mil no estádio nos apoiando. Então eles têm esse direito de cobrar, sem dúvida. Mas eles sempre fazem a parte deles. Então a gente tem que valorizar muito isso e continuar se dedicando ao máximo para que a gente possa subir na tabela e terminar bem a temporada. Está com frio na barriga? Está ansioso para esse reencontro com o torcedor do Galo, com o Atlético? Como é que está a sua expectativa para esse reencontro domingo? Estou muito feliz, né? Estou muito feliz de reencontrar. É um grande clube. Tenho um respeito muito grande, uma gratidão muito grande. Tenho amizade no clube, quanto jogadores, quanto staff. Então vai ser muito bom reencontrar todos, dar um abraço neles e desejar boa sorte. Mas vamos para fazer um grande jogo e conseguir o triunfo. Legal. Ademir, te desejo toda a sorte do mundo. Você sabe o carinho que eu tenho por você. O cara muito bacana, muito atencioso. Te agradeço demais por estar conversando aqui com a Itatiaia. Que seja um grande jogo, um grande reencontro. Reencontro, tá? Eu vou torcer para você fazer seu gol, mas eu te confesso que eu não vou torcer para você ganhar, não. Pelo menos domingo. Depois você vai ganhar todos os jogos daqui para frente, tá? Beleza. Eu te agradeço demais. Eu te agradeço pelo carinho, pela oportunidade. E se Deus quiser, a gente se encontra lá no domingo. E sem dúvida vai ser um grande jogo. E que vença o melhor. Legal. Para finalizar, hoje você está no Bahia, mas você tem um carinho muito especial por torcedores do Atlético, torcedores do América. Deixa um recado aí para o público mineiro. Como é que você já fez? Você já deu muita alegria para os dois. Agradecer. Esse tempo que eu passei aí foram cinco anos em Minas Gerais. Em BH, tenho um carinho muito grande por todos. Agradecer pelo carinho, desejar que Deus abençoe a cada um deles aí. E eles, a família deles, que tenham muito sucesso na vida deles. E o carinho que eu sempre recebi aí é muito gratificante. Tá certo. Eu só esqueci de uma pergunta sobre o jogo domingo, para a gente encerrar. Você conhece muito bem a defesa do galo, né? O que você está planejando ali? Fazer muita fumacinha ali do lado. Qual lado você vai ficar? Lado esquerdo, lado direito? Vamos ajudar aí o Filipão. Não, não. Isso aí eu não posso falar para domingo. Segredo. Segredo, né? Arma secreta aí do fumacinho. Segredo. Meu velho, muito obrigado mesmo. E domingo a gente te encontra no Mineirão. 11 da manhã. Que beleza. Valeu, te agradeço aí. Um abraço. Tá aí então o Ademir, né? O nosso fumacinha. Jogou pelo América, jogou pelo Galo. Hoje está no Bahia. E vai reencontrar o Atlético no próximo domingo. Espero que vocês tenham gostado desta entrevista. Falou de SAF, falou do jogo, falou do Galo, falou do Bahia. Então, tá aí o Ademir. E a gente vai vê-lo em campo novamente no domingo, no Mineirão. 11 horas. Campeonato Brasileiro Atlético contra o Bahia. Um abraço. Um abraço. Um abraço.